Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês a como configurar a Cambus do seu iCard Tablet, plataforma Atom Proton da Icon. Primeiramente, terá que ter em mãos o modelo e o código do seu iKit. Você irá encontrar o código e o modelo na caixa do seu iKit. Tendo isso feito, será necessário abrir a tabela enviada e verificar a configuração da Cambus. No meu caso, irei fazer esse processo para um Jeep Renegade. O código do modelo é AK944032C. Após encontrar o modelo do seu iKit, o procedimento a seguir será feito no seu iCard Tablet. Para começarmos as configurações, vá em Ajustes. Depois entre na opção Fábrica. Será solicitado a senha de acesso. A senha é 3368. Agora desça a barra de rolagem até achar Modelo de Veículo Cambus. É aqui onde iremos fazer as configurações. Caso o seu veículo não possua a Cambus, essa será a configuração padrão. Podemos ver que dentro dessa janela, possuímos 4 opções para ajustes. Vou falar sobre cada uma delas. Aqui na primeira opção Empresa de Caixa de Acordo, é onde iremos selecionar a fabricante da Cambus. Como vocês podem ver aqui no canto inferior do vídeo, tenho que selecionar a opção ZH. Após isso, vamos selecionar a marca do veículo e depois o modelo. Agora basta confirmar na caixa de acordo. Feito isso, a sua Cambus já está pronta para o uso. Como podem ver no meu caso da Renegade, ele habilitará, além de todas as funções disponíveis no veículo, sensor de portas abertas, comandos do volante e configurações do veículo, que podem ser acessados no menu de aplicativos na segunda página, que é esse aplicativo aqui, ZH-CAN. Aqui podemos ver todas as configurações do veículo. A disponibilidade dessas configurações será de acordo com o modelo e versão do seu carro. Caso tenha ficado alguma dúvida, temos um passo a passo em anexo na tabela de configurações, para sanar possíveis dúvidas. Por esse vídeo é só galera, muito obrigado e até a próxima!